Olá amigos do LAC Concurso, estamos aqui para mais uma aula, a última daquela parte de quadro natural, quadro físico do estado de Pernambuco, professor Marcelo mais uma vez com vocês e ficou faltando a parte de hidrografia, que se vocês me permitem falar assim moçada, é uma parte mais curtinha, é uma parte mais simples, porque a gente está falando da hidrografia de Pernambuco, que é um estado pequeno, então não tem como, também não vou querer me alongar muito para não parecer encheção de linguiça. Então vamos pegar o essencial e a gente vai trabalhar a parte hidrográfica do estado. Então vamos começar. Antes de eu falar aqui das características aqui da rede hidrográfica, deixa eu só lembrar algumas coisas para vocês com relação às características gerais da hidrografia brasileira, que é o seguinte, moçada, primeira coisa, como vocês sabem muito bem, vamos lá, Brasil, muito bem, moçada, vocês sabem muito bem que o Brasil é um país rico em rios, é o país que mais tem água doce no mundo, dentro de rio, em nenhum outro país no mundo tem tanta água doce dentro do rio quanto no Brasil. Só que o país é rico em rios, mas é um país pobre em formações lacustres, certo? Nós somos pobres em formações lacustres, tá? Beleza? Segundo. Como o relevo brasileiro é predominantemente planáutico, nós temos o predomínio de rios planáuticos no Brasil. Não é que não existam rios de planície, claro que existem, o Amazonas é, o Rio Paraguaia que é, mas o predomínio é de rios planáuticos, certo? Terceiro. Você também tem o predomínio de foz em estuário, quer dizer, o que é uma foz em estuário? É quando o rio deságua no oceano através de um único canal, ele chega e deságua. Não é que no Brasil não tenha delta. Tem, pô, o maior delta nosso tá aí no Nordeste, é o delta do Parnaíba, que faz a divisa Maranhão-Piauí. Você tem a foz do Amazonas, que é uma foz mista, é uma mistura de estuário com delta. Mas o tipo de foz predominante é a de estuário, certo? Predomina o regime pluvial tropical, certo? O que é o regime pluvial tropical? Pessoal, como que você compararia? Como que você utilizaria a palavra regime pra um rio? Ah, Marcelo, já sei. Ora, quando o rio tá cheio, ele tá gordo. Quando ele tá seco, ele tá magro. Então, o regime de um rio é o ciclo de cheia e seca dele, certo? E a maioria dos rios brasileiros, enche porque chove e seca porque para de chover. Então, é um regime pluvial tropical. Marcelo, por que tropical? O pluvial é da chuva. Por que tropical? Porque é, geralmente, uma cheia e uma seca por ano. Uma cheia e uma seca, certo? Esse é o tipo de regime predominante no Brasil, tá? Beleza? Você pega o Amazonas, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, ele é de regime nival, porque lá a neve derrete, cai nele, ele transborda. Só que aqui no Brasil, ele é pluvial equatorial. Como ele recebe afluentes dos dois hemisférios norte-sul, ele tem duas cheias por ano. Então, como lá nos Andes, ele é de regime nival, e aqui no Brasil, é pluvial equatorial. Então, o Amazonas é um rio de regime misto. Ele tem os dois. Ou complexo, como alguns dizem, certo? Predomina a drenagem exorreica. Mas o que é drenagem exorreica? Significa que a maioria dos rios brasileiros deságua no oceano. De repente, você mora numa cidade, em que você tem um rio que passa por aí, como a minha aqui, o rio Cuiabá, passa por aqui. Mas Cuiabá tá no centro da América do Sul, tá longe do oceano. Como é que eu vou saber que o rio Cuiabá deságua no oceano? Moçada, ninguém falou que ele tem que chegar diretamente ao oceano, tá? Eu coloquei aqui as características, certo? Da hidrografia brasileira. Vocês me perdoem, eu vou apagar. Mas eu tô falando aqui que a última é que predominam os rios de drenagem exorreica. Rios que desaguam no mar. Então, aí eu vou dar o exemplo. Que é o seguinte. Me perdoem o silêncio, né? Mas aqui tá um bom exemplo pra vocês entenderem o que que eu tô falando, tá? Olha só como é que funciona. Me perdoem que eu vou pegar aqui, ó. Tá? Vou ampliar um pouquinho. Pessoal, tá aqui o rio Paraguai que passa na cidade de Cáceres, aqui em Mato Grosso. O rio Cuiabá é esse aqui, ó. O rio Cuiabá cai no rio Paraguai. Aí o rio Cuiabá vai junto com o rio Paraguai. O rio Cuiabá vai junto com o rio Paraguai. Lá pra dentro do Paraguai. Lá pra dentro do Paraguai. Aqui, ó. O rio Cuiabá cai aqui no rio Paraguai, certo? Aí passa por Corumbá, Porto Murtinho, Ladário, certo? Beleza? Ladário, Porto Murtinho. Concepcion, Assunção, capital do Paraguai. E bem aqui que tem duas cidades argentinas, Resistência e Corrientes. O rio Paraguai se encontra com o rio Paraná. E os dois continuam juntos dentro da Argentina com o nome de rio Paraná. Certo? Beleza? Aí o rio Paraná desce e se encontra aqui embaixo com o rio Uruguai. E aí formam aqui o estuário do rio da Prata. E chegam no oceano. Isso quer dizer que indiretamente, indiretamente, toda água que passa aqui pela capital do estado de Mato Grosso, um dia, ela vai chegar ao oceano Atlântico. Então, mesmo o rio Cuiabá, estando localizado aqui no centro da América do Sul, ele é de drenagem exorreica. Porque, vamos falar assim, ele chega até o oceano fazendo tabelinha de forma indireta. Beleza? Ô Marcelo, só uma coisa. E o que seria o contrário de drenagem exorreica? O contrário de drenagem exorreica é drenagem endorreica. É quando o rio deságua em um lago. Então, ele deságua dentro do continente. Certo? Então, aquelas são características gerais da hidrografia brasileira. Agora, olha só. As grandes bacias hidrográficas de Pernambuco possuem duas vertentes. A do rio São Francisco e a do oceano Atlântico. As bacias que escoam para o rio São Francisco formam os chamados rios interiores ou rios sertanejos, que são o rio Pontal, o rio Garças, Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moixotó e Ipanema, além de grupos pequenos de rios interiores menores. As bacias que escoam para o oceano Atlântico constituem os chamados rios litorâneos. E os principais são Goiana, Capibaribe e Pojuca, Serinhaém, Una e Mundau. Certo? A maior parte das grandes bacias hidrográficas pernambucanas situa-se integralmente dentro dos limites do estado. Quer dizer, a maior parte das grandes bacias está dentro de Pernambuco. Exceto as bacias dos rios Una, Mundau, Ipanema e Moixotó, que possuem parte de sua área de drenagem no estado de Alagoas. Além destas, há pequenas bacias que compartilham território com o Ceará, Paraíba e Alagoas. Certo? Beleza? Muito bem. Então, como são duas vertentes principais, certo? Duas vertentes. Vamos começar por aquela que, de certa maneira, é mais significativa, porque pega um rio principal do país, uma bacia principal. Mostrado, essa aqui é a bacia do Rio São Francisco. Vocês estão vendo que o Rio São Francisco pega essa área aqui do estado de Pernambuco, certo? Essa faixa aqui, tá? Inclusive, aqui é a mesorregião do São Francisco. Geralmente, a cidade de referência ali é Petrolina, 330 mil habitantes, maior cidade da região, tá? Pessoal, presta bem atenção. O Rio São Francisco, a bacia dele, é uma das principais bacias brasileiras. Por quê? Porque a hidrografia do Brasil, geralmente, ela tá dividida em bacias principais e bacias secundárias. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Moçada, as bacias principais são aquelas que têm geralmente um rio principal naquele esquema espinha de peixe. O que significa isso? Significa que todo mundo aqui, direta ou indiretamente, cai nele. Cai nele. Então, ele é o rio principal, certo? Então, são quatro grandes bacias principais. Quais são? Amazônica, Platina, Tocantins e São Francisco. A platina é Paraguai, Paraná, Paraná, principalmente, e Uruguai. Então, vamos juntar a platina. E a do São Francisco são quatro. Amazônica, Tocantins, Platina, São Francisco, certo? As outras são consideradas secundárias. Por quê? Porque as bacias secundárias, geralmente, estão voltadas para o litoral. E o que que acontece? O que acontece é que, voltadas para o litoral brasileiro, geralmente, os rios correm assim, paralelos entre si. Então, eles não têm aquele esquema da espinha de peixe, quer dizer, de maneira tão destacada. Então, essas bacias voltadas para o litoral, geralmente, são chamadas de bacias secundárias, certo? Muito bem. Pessoal, esse não é o caso da bacia de São Francisco. Vamos lá, perdão. Primeira coisa. Pessoal, a bacia do São Francisco é uma bacia genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira. Ela nasce no Brasil e termina no Brasil, certo? É a segunda maior bacia genuinamente brasileira. A maior é a do Tocantins. Só que o Rio São Francisco, ele, é o rio mais extenso genuinamente brasileiro. É o maior rio genuinamente brasileiro, que nasce no Brasil e termina no Brasil. São aproximadamente 2.830 quilômetros dentro do território brasileiro. Ele nasce lá em Minas Gerais, no município de Medeiros. A nascente histórica dele é na Serra da Canastra, a 1.200 metros de altitude, certo? Ele nasce lá e logo na saída dele, a turma já encaçapa aqui uma hidrelétrica que é Três Marias, certo? Muito bem. Aí de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia, ele é navegável. Ele é navegável. E a turma dá vários nomes pra ele. Por exemplo, Nilo Brasileiro. Porque o Rio Nilo é o principal, o único rio perene que corta o deserto do Saara. E ele é o principal rio perene que corta o semiárido. A turma também chama ele de Rio dos Currais. Por quê? Porque como ele corta o semiárido, muitos pecuaristas em suas áreas colocam os currais perto da barranca do rio pra ter o acesso mais fácil a água. Então você navega nele, olha pro lado, você só vai vendo o curral, certo? Ele também é chamado de Rio da Unidade ou Rio da Integração Nacional. Por quê? Porque ele liga as duas regiões de povoamento mais antigo do Brasil. Nordeste e Sudeste. E o negócio do velho Chico agora é até novela, tá? Então de Pirapora até Juazeiro, ele é navegável. Por que que daqui pra baixo ele não é? Porque daqui pra baixo, até a foz dele, que é em estuário, aqui na fronteira Lagoa-Sergipe, daqui pra lá ele desce rasgando. Quando você fala desce rasgando, o que que é? Ele é extremamente cachoeirado. E todo mundo sabe que um exemplo disso são as cachoeiras de Paulo Afonso. Então daqui pra baixo, o que você tem é hidrelétrica. Você tem ali Sobradinho, você tem Paulo Afonso, você tem Itaparica e você tem Xinguó. Tanto é verdade que devido ao fato dele gerar tanta energia elétrica aqui, o sistema eletrobrás tem uma subsidiária que toma conta só dele. Qual é? É a companhia hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, que é uma subsidiária do sistema eletrobrás, certo? Junto com a Eletronorte, Furnas, Eletrosul e Itaipub Nacional, a Central de Geração Termoelétrica, certo? Que é a CGTE, a Eletronuclear, que é a ANGRA 1, ANGRA 2, ANGRA 3 e o CEPEL, que é o Centro de Pesquisa e Eletricidade, são os laboratórios lá na Ilha do Fundão, perto da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Tudo isso é o sistema eletrobrás, mas quem toma conta dele aqui é a CHESF, certo? Muito bem. Então ele é o maior gerador de energia elétrica para o Nordeste Brasileiro, tá ok? E pega esse trecho aqui do estado de Pernambuco, certo? Sendo que nesse trecho pernambucano, a principal usina é a de Itaparica, que gera esse lago artificial aqui. Se eu não me engano, o nome é a usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, tá? O rei do Baião, lá de Exu, certo? Muito bem. Moçada, então tá aqui a bacia do São Francisco, que é a principal bacia hidrográfica que corta o Nordeste Brasileiro. Muito bem. Aí dentro do estado de Pernambuco, os chamados rios interiores, interioranos ou sertanejos, são aqueles que caem no São Francisco. E quais são eles? Moçada, são esses aqui, ó. Certo? Essa aqui é a bacia do Rio Brígida. Aqui tá a bacia do Rio Garças. Aqui é a bacia do Pajeú. Aqui é a bacia do Mochotó. E aqui é a bacia do Ipanema. Moçada, todos eles, todos eles convergem, todos eles convergem para o Rio São Francisco. Daquele aqui. Perceba que vem todo mundo pra cima dele. Certo? Mesmo depois que ele já tá em Alagoas, a turma vai pra lá. Que é o caso do Ipanema. Certo? A turma vai pra lá. Tá? Então, todos eles são rios interiores que são afluentes do São Francisco. Então, como você tá vendo, a maior parte do território pernambucano, a maior parte do território pernambucano, é drenada pela bacia do São Francisco. tá? São os chamados rios sertanejos ou rios interiores ou rios interioranos. Porque passa essa ideia que eles correm pra dentro, pro interior do território. Mas na verdade eles vão pro São Francisco e o São Francisco vai até o mar. Beleza? Tudo bem? Aí você se contrapondo a isso aqui, aos rios interioranos, interiores ou sertanejos, você tem os rios litorâneos. Esses rios litorâneos pertencem à bacia secundária do Atlântico Nordeste Oriental. É essa bacia aqui. Como eu falei pra vocês, ela é uma bacia secundária porque olha só, todos eles aqui, ó. Certo? Jaguaribe, Apodi, Potengi, Curimataú, Paraíba, Capibaribe, eles correm paralelos entre si para o litoral. Certo? Então essa é a bacia secundária do Atlântico Oriental. E no caso de Pernambuco, aí vocês me perdoem, foi até complicado achar mapa, moçada, porque a gente tem que pesquisar. Pra preparar a aula, quais são os principais rios dessa bacia secundária dos rios litorâneos? Essa aqui é a bacia do Capibaribe, que todo mundo sabe tem um significado maior porque pega a região metropolitana do Recife, tá? Então ela vem, sai aqui da Borborema e desce pro litoral, tá? Passando aqui pela região metropolitana do Recife. E pegando aqui outros municípios no caminho, claro. Mas essa aqui é uma delas. Tá aqui a localização dela aqui. Certo? Essa aqui é a bacia hidrográfica do rio Goiana, que tá acima da bacia do Capibaribe. Certo? Também em direção ao mar. Essa aqui é a bacia do Ipojuca, que tá abaixo do Capibaribe. É a do Ipojuca aqui, a do Capibaribe aqui e a do Goiana lá em cima. Certo? Em direção ao mar. Essa aqui é a bacia do rio Sirinhaém, mais ao sul, certo? No litoral pernambucano. Também em direção até o oceano. E finalmente, você tem a bacia hidrográfica do Rio Ina, que é a que tá na porção mais meridional do litoral pernambucano. Certo? Se fosse pela sequência, seria Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém e Luna. Aqui são duas bacias menores aqui. São os cinco principais rios litorâneos do estado de Pernambuco, convergindo para o Oceano Atlântico. Então, esses aqui são rios que fazem parte desta bacia secundária do Nordeste Oriental. Certo? Beleza? São os rios litorâneos do estado de Pernambuco. E aí eu botei o mapa de todos eles aqui e os municípios onde passam. Os três maiores reservatórios de água do estado são o reservatório Engenheiro Francisco Saboia, em Ibimirim, no sertão, na bacia do Moxotó. O reservatório de Jucazinho, localizado na mesorregião do Agreste, próximo a Surbim. E na bacia do rio Capibaribe. E a represa de Itaparica, que está na hidrelétrica de Itaparica, hidrelétrica Luiz Gonzaga, lá no São Francisco. Certo? Então, esses três reservatórios são os maiores reservatórios de água que você tem hoje dentro do estado. Tá? Uma na bacia do Moxotó, outra na do Capibaribe e uma no próprio rio São Francisco. É claro que isso aí vem sendo colocado, porque todo mundo sabe muito bem o seguinte. Nos últimos tempos, isso aqui tem chamado muito atenção, que é o processo de transposição das águas de São Francisco. Pessoal, deixa eu colocar da seguinte maneira para vocês, eu não vou me alongar muito, mas é assim. Se você for, eu não vou colocar aqui para pesquisar, mas você pode pesquisar. Inclusive até o João, João Filho, Correia, não me lembro o nome. Ele me mandou um e-mail sempre pedindo para colocar as referências de pesquisa e tal. Mas aqui, João, se eu me perdoe, eu não vou me alongar tanto. Tá? A gente sempre recebe um e-mail, procura responder aos nossos amigos concursantos. Mas é assim. Pessoal, se você for ao Museu Imperial, lá em Petrópolis, você pesquisar a correspondência de Dom Pedro II, você vai encontrar inúmeras cartas, inúmeras cartas, de governadores das províncias do Nordeste, lá no século XIX, desesperados, pedindo ajuda, a Dom Pedro II para combater o flagelo da seca. Vocês sabem que seca, na região do semiárido, é um fenômeno absolutamente natural, ocorre desde sempre. Inclusive, eu acho que eu até falei na aula de clima ou de vegetação, que é influenciada por fenômenos extraterritoriais, como o El Ni, perdão, o El Ninho, que é um fator que contribui para acentuar a seca no Nordeste. Muito bem. Mas é claro que você vai falar aqui no século XIX, o que que Dom Pedro II poderia fazer? Poxa, o que que eu vou fazer? Eu não tinha tecnologia, eu não tinha engenharia, etc. Então, era muito difícil o que fazer para combater a seca, tal. E se eu não me engano, tem uma que é histórica, ou uma das piores de 1878, parece que matou mais de 500 mil pessoas no Ceará, sei lá. Uma seca horrível, certo? Mas é um fenômeno cíclico. Muito bem. Quando começou o século XX, foi criado, na República Velha, um departamento para combater a seca no Nordeste, para realizar obras, porque aí você já tinha engenharia, certo? Por exemplo, o canal do Panamá foi concluído em 1913, 1914, certo? Foi inaugurado pelo Theodore Roosevelt. É uma baita obra de engenharia, pô, é um canal que ligou o oceano Atlântico ao Pacífico. Sistema de eclusas e comportas, pô, tem 60 e poucos quilômetros, 60 e 70 quilômetros, lá no Istmo do Panamá. Então, engenharia já tinha. Então, você vai falar para mim, poxa, será que nunca, nunca, ninguém teve a ideia, a ideia de pegar a água aqui do São Francisco e jogar para dentro do semiárido? Pô, ninguém teve. Será que ninguém nunca pensou nisso? Claro que pensou. Claro que pensou. Mas aí vem um outro componente. Se eu não me engano, foi o doutor Getúlio Dornelis Vargas, aí se eu tiver errado você me corrija, tá? Certo? Eu não vou pesquisar agora, porque a memória às vezes falha, tá? Foi o doutor Getúlio Dornelis Vargas que transformou esse departamento que foi criado na República Velha, esse órgão, para combater a seca no Nordeste. Ele deu o nome de DENOX. Departamento Nacional de Obras Contra Seca. Foi chamado de DENOX. Certo? E aí muita gente fala, pô, Departamento Nacional de Obras Contra Seca. DENOX. Mas o que é uma obra contra seca? Bom, pessoal, aí é o seguinte. Perdão. Aí eu acho que eu tenho que mostrar, não tem como. Pessoal, o açude de Oroz é uma obra contra seca. Pessoal, isso aqui não é hidrelétrica não, tá? Isso aqui é o ladrão do açude. Quando tá muito cheio, a água sai por aqui. Isso aqui é uma obra contra seca. Olha o tamanho dele. Ele é enorme, pô. Certo? Ajuda. Reservatório de água, tal. Ou então, o açude do castanhão. Olha o tamanho dele. Grande. Certo? É uma obra contra seca. Tem um reservatório de água, alguma coisa assim. Beleza. Muito bem. Só que, veja bem, pessoal, não dá pra fazer açude assim no Nordeste inteiro. No semiárido inteiro. Algumas regiões. Você cria condições pra fazer isso aqui. Certo? Mas em todos os lugares não dá. Então, o que que era obra contra seca? Construir um açude, perfurar poço artesiano, sei lá o que e por aí vai. E aí, qual que era a coisa mais natural do mundo, já que nós estamos falando de um órgão que era do governo e nós estamos falando de política? Ora, moçada, coisa mais normal, natural, seria o quê? Pra comandar o DENOX, um departamento de obras contra seca, provavelmente eu teria que ter quem? Pô, um nordestino. Claro, tem que ser um nordestino, um cara que entenda da região. Com todo respeito, vamos chamar um matugrossense pra botar lá na obra contra seca? Ou um gaúcho que quer que seja? Não. Tem que ser alguém de lá. E provavelmente dentro do DENOX, você devia ter o quê? Você devia ter o diretor-presidente do DENOX, o diretor-administrativo financeiro, o diretor de operações, o diretor técnico e por aí vai. Certo? E como que funciona a coisa? Ah, já sei, Marcelo. É aquele negócio de você indicar padrinho político. Aí o governador da Bahia quer indicar tal cargo, o governador de Pernambuco quer indicar tal cargo. Todo mundo quer. Claro que quer. De repente você tá apoiando um governo, você quer cargos. Colocar imposto-chave e tal, muito bem. E conhecendo um pouco da realidade da história e não querendo estereotipar, sem nenhum tipo de preconceito. Da formação da sociedade brasileira. E principalmente a partir de Pernambuco, com um grande autor, como Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala. Pelo amor de Deus, gente. É uma sociedade oligárquica na história. É uma oligarquia. Certo? Começou com Casa Grande e Senzala, pô. Você acha que a turma queria dividir? Com todo respeito, por que que quando a turma usa a expressão coronelismo político no Brasil, a turma lembra de quem? Pô, Nordeste. Aí vem à mente figuras como José Sarney, como é Virgílio Tavro, César Caos, certo? Antônio Carlos Magalhães, tá? Da de Pernambuco, não vou botar aí o Marco Maciel, que seja, certo? No passado, não me lembro de algum. Miguel Arraes, um cara mais à esquerda, tudo bem. Mas que também botou o sobrinho, né? O neto, o Dudu, Eduardo falecido, Eduardo Campos, como secretário, depois governador. É a questão da oligarquia. Existe isso. Certo? Beleza? Mas no Brasil é inteiro. Mas no Nordeste é uma coisa mais arraigada, que ficou estereotipada. Então, é claro que quando você tinha um departamento de obras contra a seca, indicados por políticos ocupando postos chaves e tal, onde que nós vamos fazer a obra contra a seca? Onde que nós vamos construir um açude? Constrói na fazenda do deputado, do irmão do senador, certo? Do filho do prefeito. Constrói ali, pô. Perfura um poço artesiano, faz lá um reservatório de água, um açude, um poço, o que quer que seja. Por quê? Porque aí você vai usar a água como moeda de troca. A água como moeda de troca. Aquela velha história como você usar dentadura, certo? Um butina, um par de butina, tá? Certo? Um óculos. Mas me dá o voto. É isso que historicamente a gente estuda como sendo a indústria da seca. É a indústria. Era uma indústria. Você se aproveitava disso, da miséria, da pobreza, da ignorância, pra manter o cara encabrestado. É aquela velha história. Pessoal, e aí? Estão pegando água aqui na açude? Tamo sim, senhor, coronel. Vão querer continuar pegando? Vamos sim, senhor. Temos que tomar banho, fazer almoço, lavar roupa, higiene pessoal. Beleza, tranquilo. Só que esse ano aqui tem eleição. Prometi 400 votos pro meu candidato a deputado aqui. Eu quero 400 votos. É assim que funcionava. É moeda de troca, como tinha aqui no Mato Grosso também, pô. Em boa parte do Brasil, vota de cabresta. Esse Brasil mais profundo. Não que Pernambuco seja, porque tá no litoral. Mas a estrutura social, criada a partir da cana de açúcar, na casa grande, na senzala do Gilberto Freire, levou a formação desse tipo de sociedade. Em que você tinha uma oligarquia dominante, agrária, latifundiária. Isso é fato. Certo? Por que que eu tô contando toda essa história? Porque aí eu vou fazer a analogia, que é a comparação que não tem jeito. E muita gente desconhece. Certo? Que é assim. Pessoal. Perdão. Vocês me perdoem falar muita gente desconhece, tá? Porque eu sei que vocês estudam pra caramba. Mas é que tem algumas coisas da vida brasileira que às vezes passam. e a turma não sabe mesmo, tá? Gente, olha só. Perdão. Pessoal, eu vou ficar com a imagem aqui, porque parece que o nosso amigo tá dizendo que tem problema no site. Eu só quero ver a imagem, mas tudo bem. Tá? Então é assim. Tô tentando ampliar um pouquinho mais ela. Tá aqui. É isso aqui. O que que vocês tão vendo aqui? Comício, Jatai, Goiás, 1955, abril de 55, tá? Pô, Marcelo, comício pobre, na caçamba de caminhão, pelo amor de Deus. Nossa, que coisa, né? É, mostrado antigamente era assim, né? Pô, o pessoal ia na caçamba de caminhão, tal e outro. Antigamente não tinha banda de axé, não tinha dupla sertaneja, aqueles palcos bonitos. Não era isso aqui mesmo, tá? E o povo ia pra escutar o candidato. O pessoal ia pra escutar o cara. Certo? E quem que tá ali esperando pra falar? Quem que é? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Governador de Minas Gerais. Vocês me perdoem, deixa eu só ver uma coisa aqui. Se o problema é a foto. Tá? Ela mesmo vai ter que ficar assim. Vocês me perdoem. Tá aqui o Juscelino esperando pra falar. Candidato a presidente da república. Certo? Muito bem. E ele vai falar. O problema, moçada, é que antigamente, por incrível que pareça, o pessoal que tava lá embaixo, o pessoal perguntava. O pessoal falava, questionava o candidato. E é por isso que ele tá marcado aqui em vermelho. Gente, me contaram, eu não tenho certeza, aí me desculpe se a informação é equivocada. Eu fiquei sabendo. Foi um aluno que me falou. Que parece que ele faleceu há pouco tempo lá em Jataí, mas ele tava lá. Parece que o nome dele é Toninho, Antônio. A pessoa chamava de Toninho lá. E foi ele que perguntou. O Juscelino falando, comício papado. De repente é uma brecha. Ele, governador! O Juscelino fala, meu filho. Pois não. E ele se apegou. Governador, se o senhor for eleito presidente, o senhor vai cumprir o que tá disposto no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição de 1946? O Juscelino virou a praia e falou, pô, você me apertou sem abraçar, filho. Não faço ideia do que que é isso. O que que é isso? Falou, não, tá escrito lá, e aliás, vem desde a Constituição de 1891, que a capital do Brasil tem que ser aqui no Brasil central. Se o senhor for eleito, o senhor vai cumprir isso? Rapaz, o cara é político. Tem cinco segundos pra responder. O Juscelino parou, olhou. Faço. Tá prometido. Se vocês me eleger em presidente, eu trago a capital do Brasil aqui pro Brasil central, pro Plano Alto Central. Certo? Moçado, presta atenção. Vocês acham que o Juscelino já nasceu sabendo que queria construir Brasília? Você acha que quando ele fez o plano de metas, já tava lá que ele ia fazer Brasília? Plano de metas, até aqui, se eu não me engano, tinha 30 metas. A partir daqui passa a ter 31. A 31ª construção da capital da república. A construção de Brasília foi decidida aqui. Aqui. Certo? Aqui. Se não é esse cara perguntar, não ia. Ah, mas você tá brincando. Tô te falando. Porque, veja bem, moçada, indo pra aquele, aquela coisa estereotipada, desculpa usar muita palavra. Político gosta de marcar a administração dele com obra, doutor. Coisa que eles mais gostam de inaugurar obra. Viaduto, ponte, ginásio, hospital. Eu acho que tá certo, não tem nada contra. Tem aquela piada também, que vamos inaugurar a rede de esgoto, né? A turma não gosta, porque tá do chão pra baixo. Ninguém vê. A turma gosta do chão pra cima. Mas tudo bem, é obra. É obra. Vou marcar a minha administração, foi só isso? Claro que não. Tô sem indústria automobilística, fez hidrelétrica, abriu a Belém Brasília, fez um monte de coisa, mas construiu Brasília. Você não tira o nome dele da história do Brasil. Não tira. Daqui a um século, quando alguém descer lá naquela biboca e perguntar assim, Pô, mano, que beleza arquitetônica. Desculpa o termo de boca, né? A turma vai, porque às vezes você fica meio assim, né? Com o que acontece lá. Então, quando alguém descer lá e perguntar, que maravilha arquitetônica, que lindo, quem que construiu isso aqui? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Não tem como. É dele. É dele. Ah, Marcelo, mas o que você tá querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo dizer que muitas vezes o governante, pra fazer uma coisa acontecer, ele tem que ter a vontade política de fazer. Ele tem que ter a vontade política de fazer. Certo? E isso vale pra qualquer um. Eu poderia pegar o pessoal do regime militar, por exemplo. Tem que ter a vontade política de fazer um programa nuclear. Angra, um, dois ou três. Com todas as críticas que pode ter, como também teve Juscelino. Todo mundo se lembra, moçada, que a sucessão dele, um dos candidatos, a sucessão dele, quando terminou o governo dele, um dos candidatos fazia campanha com uma vassoura na mão. Pra quê? Pra varrer a corrupção. Jânio da Silva Quadros. Então ele tá chamando o Juscelino de quê? Corrupto. Ladrão. Safado. E principalmente por quê? Marcelo, por causa de Brasília. Aumentou a dívida externa. O Brasil foi pro FMI. Inflação alta. O final do governo Juscelino, economicamente falando, foi meio capengando. Por isso que o Jânio bateu duro também na questão da corrupção, pô. Muita gente fala construção de Brasília, empreiteira, obra. É aí que começa o negócio. Mendes Júnior, Andrade Gutiérrez, tudo de Minas Gerais. Todas de Minas Gerais. E ele era de Minas. Aí é que vem o negócio. Me dá obra. Vamos lá. Aqui sobrou um hachid, caixador, campanha, tal. Pronto. Que tá aí até hoje. Aí começou agora. Por que que chamaram ele de ladrão, corrupto? A turma bateu nele em cima disso. Certo? Bateu duro. Tá? Então, mas agora, houve a vontade política de fazer. E ele fez, gente. E ele fez. Tá lá, não tem como. Você lembra até que quando ele fez, todo mundo criticava, onde já se viu? Essas avenidas largas. Aí é tudo superfaturado. Vai lá em Brasília hoje, vê se suporta o trânsito. Vai lá. Se o Niemeyer e o Lúcio Costa não projetam daquele jeito. Pra quantidade de carro que tem hoje. Você entendeu? Beleza? Ô Marcelo, mas por que que você tá falando tudo isso? A gente tava em outro assunto. Aí é que nós vamos entrar num negócio que não tem como. E depois, pelo amor de Deus, ninguém vai falar aqui, aquelas críticas lá que vem. Ah, planetizado. Ah, lá, lá. Que é o seguinte. Tá aqui a transposição. Certo? Pessoal, se o Juscelino conseguiu fazer Brasília, como é que não fazia a transposição? Como? Como? Caramba, já tinha engenharia. Já tinha tecnologia. Por que não? Ele não botou isso no plano de metas. Por que que os militares não fizeram? Por que que eles não fizeram? Pô, fizeram a Rio Niterói, a ponte de Rio Niterói. Fizeram Itaipu. Fizeram Tucuruí. Abriram o projeto Carajás, poxa. Fizeram Angra 1, Angra 1, Angra 1, Angra 1, 2, 3. Fizeram tantas obras. Isso ninguém discute no regime militar, na ditadura. Fizeram. Por que que não fizeram essa? Por que? Será que boa parte dos votos que o regime militar recebia para apoio no Congresso não vinha daqui? Aqui não era onde a Arena ganhava eleição? Certo? Curral eleitoral da Arena. Ora, Aliança Renovadora Nacional, o partido do regime militar. Onde que o MDB ganhava eleição? Ganhava em São Paulo. Ganhava lá no Rio Grande do Sul, em Minas, no Rio de Janeiro. A que? Arena. Aqui em Mato Grosso? Arena. Arena. O partido do regime militar, pô. Brasil profundo. Encabrestado. Agrário. Pobre. Miserável. Mas não vamos fazer a obra. Pra quê? Deixa como tá. Por que que o Sarney não fez? O Collor, né? Porque dois. Mas o Collor ia fazer? Um cara com todo o espelho, mas que veio da elite nordestina? E o Itamar só ficou dois anos. Tudo bem? O Fernando Henrique, por que que não fez? Ficou oito anos. O Ves era de Pernambuco, Marco Maciel. Por que não fizeram? Certo? Então, aí é que vem a questão política, moçada. E não tem como. Isso aqui não é campanha. É aí que o pessoal não sabe discernir quando você analisa um fato baseado na história, no que ele é. Então, não tem como. Pessoal, com todo respeito. Já falei isso. Não, obrigado a gostar. Não sei em quem que você votou. Até parece que eu tô aqui pra querer saber isso. Agora. Com todo respeito. Fala pra mim qual foi o último presidente do Brasil que você viu entrar no meio do povo assim. Agora eu tô falando o povo. Desculpa eu usar essa expressão. Agora eu tô falando é isso mesmo. É dos pretos, desdentados, todo mundo suado aqui. Pião de obra, orelha seca. Entendeu? É isso aqui. Tá? Entrar em salão bonito é fácil. Beleza? Tá aqui, ó. Quero ver. Mostra pra mim uma foto do Sarney assim no governo dele. Uma do Collor. No meio do povão assim. Bah! Entendeu? Agora por quê? Por quê? Meu querido, porque durante 502 anos o Brasil foi governado por quem? General, engenheiro, advogado, médico, sociólogo. E você vai querer falar pra mim que até ali tava tudo bem. O Brasil era uma maravilha. Não era um país desigual. Não tinha analfabetismo. Não tinha mortalidade infantil. A maioria tinha curso superior. Salário mínimo era bom. Tudo uma maravilha. Depois que ele entrou é que arrebentou tudo. Depois que ele entrou. Ele é o culpado. 502 anos foi uma maravilha. Um país igual pra todo mundo. Uma Suécia. Depois que ele entrou é que regaçou tudo. A corrupção começou com ele. Tudo começou com ele. Para! O que eu não aguento é escutar balela. Pô! Pra que você tá de cabeça branca como eu? E aonde que eu tô querendo chegar? Por que que ele entra aqui no meio do povo? Por que pela primeira vez um que veio daqui botou a bunda naquela cadeira? Ora! E hoje você vai falar pra mim que ele tá bem? Tá bem mesmo. Tá lá em São Bernardo do Campo. Tem um apartamento dele. Tá lá. Os 8 anos que ele ficou na presidência. 96 meses. A 30 mil. 25 mil por mês. E ele não gastava nada com moradia nem coisa. Ele saiu da presidência com 3 milhões de reais, pô. Se ele não gastou nada. Hoje dá palestra por 200 mil dólares. A turma paga. Você entendeu? Agora, se você perguntar. Hoje ele tá bem pra caramba. Se você perguntar. A infância dele. A infância dele. Ah! No interior de Pernambuco. Pernambucano. Se você perguntar pra ele. Escuta. Será que teve alguma vez? Em que faltou água na sua casa pra tomar banho? Pra fazer comida? Pra lavar roupa? Eventualmente até pra beber? Sei lá. Será que você passou por alguma privação dessas? Quando, garoto? Se ele responder sim. Então, aí você entende. Por quê? Que com ele. Com ele. Certo? Com ele a obra sai. E é a mesma coisa do Juscelino. Eu vou marcar minha administração com uma obra. Vou marcar. E tomando porrada também. Porque aqui tem superfaturamento. Tem atraso. Tem. Você acha que eu vou falar que não? Você acha que eu tô aqui, por exemplo, pra falar o quê? Você acha que eu vou falar que eu concordo com isso aqui? Hã? Que isso aqui não é safadeza? Fazer um troço com material porco desse aqui? Isso aqui não é desperdício de dinheiro público? Claro que é. Claro que é. Você acha que eu vou bater palma pra isso? Que eu sou tantã? Mas isso aqui é ruim? Isso aqui é ruim? Não é. Não é. Então você tem que ter critério. É aí que tá. A questão, como eu falei, é a vontade política de fazer. É a vontade política. De onde eu vim? De onde eu vim? Eu vim dessa região aqui. Eu sou daqui. Então agora eu vou levar água pro meu povo. Vou levar. Vou marcar meu governo com uma obra. Certo? Vou marcar meu governo com uma obra. E vou eleger minha sucessora pra ela continuar. Isso é política. Isso é projeto de governo. É política. É assim que funciona. Entendeu? Então aí, com ele, a transposição sai. Por que que não saiu antes? Por quê? Porque a questão é a vontade política de fazer. É a vontade política. Certo? É isso. Então hoje você tem o eixo norte e o eixo leste. Certo? Os estados mais beneficiados. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Tá? É um projeto de deslocamento de parte das águas do São Francisco, nomeado como Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste e Setentrional. É empreendimento do governo federal, tocado pelo Ministério da Integração Regional. Construção de 700 quilômetros de canais em dois eixos, principalmente pra quatro estados. Certo? Nove estações de elevação e bombeamento de água. Pra poder levar água lá pra dentro. Tá certo? Muitas vezes é pra conectar, levar água até rios intermitentes. Que são muito comuns no Nordeste. Esse aqui é um afluente do Pajeú, lá em São José do Belmonte. É um rio intermitente ou temporário que você tem no Nordeste. Então o objetivo é você criar esses canais, mas também conectar as águas do São Francisco a alguns rios que são intermitentes de tal maneira que eles se transformam em rios perenes. E possam democratizar o acesso à água pra boa parte da população que vive no semiárido, que são 12 milhões de pessoas. E aí... E aí... Perdão. Tem um rapaz que fez uma coisa extremamente interessante. Certo? Eu já mostrei numa outra aula, mas não era pra vocês aqui, tá? Esse rapaz aqui fez uma coisa muito interessante. Muito bem feita, eu acho. Certo? Em Cabrobó, que sertão de Pernambuco. E infelizmente tudo que temos pra mostrar pra vocês é isso. Região de seca. Sem uma árvore frutífera. Sem gado. Sem famílias. Não existe o aproveitamento dessa região que é muito rica. Isso porque 200 milhões de reais seriam empregados pra transposição no rio. E quem ajudaria na irrigação dessa região foram desviados. O governo, infelizmente, participa descaradamente desses processos de roubo de dinheiro. Do meu e do seu dinheiro. Isso é o que ele te entrega. Seca. Falta de vida. É isso aqui. Essa região aqui é onde deveria ser o canteiro de obras. O que nós vemos aqui? Nada. Infelizmente, esse é o governo federal que temos hoje. O governo federal vem trabalhando arduamente pra levar a transposição do rio para as regiões mais necessitadas e mais sofridas com a seca do Nordeste. E aqui está o exemplo. Estamos na região de Cabrobó, em Pernambuco, pra mostrar como as coisas estão andando. A água já flui. As pessoas estão felizes. Nós temos regiões aqui que antes não tinha ninguém. Agora famílias montam suas casas. O gado começa a ter condições de sobreviver numa região tão dura, tão castigada pelo sol. O governo federal trabalha com você. O que eu quero com esse vídeo é dizer pra você que um fato pode ser mostrado de dois modos diferentes. Eu posso, no mesmo momento, falar mal do governo, só mostrando o que eu quero, ou falar bem do governo, só mostrando o que eu quero. E, neste caso, temos algo bom e algo ruim. A mídia que você escolhe pra ser a base das suas informações é que escolhe o que vai mostrar pra você. A mídia não é imparcial. A mídia mostra só o que ela quer mostrar. Infelizmente, algumas pessoas se passeiam suas informações, suas escolhas, com mais apenas em uma via de vídeo. Não façam isso. Leiam todos os pontos. Procurem saber de todas as notícias, todas as reportagens, pois, muitas vezes, nós somos enganados ingenuamente por pessoas que querem só mostrar o lado ruim ou só mostrar o lado bom das situações. Procurem se informar, mesmo que sejam por vias de informações que não têm o mesmo pensamento que o seu. Se você é pró-governo, leia o que as pessoas contra o governo têm a dizer. Se você é contra o governo, leia o que as pessoas pró-governo têm a dizer. Procurem se informar, porque a informação é que liberta o homem. O conhecimento é que liberta o homem. Não basta saber só de um lado. Tente saber o que é o que é a moeda. Falei. Pra, 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 de pé pra ele. É isso. 81% da obra já tá concluída, certo? Você tem que se informar, saber o que que tá sendo feito, tá? Porque é uma obra que tem que tá concluída até o final desse ano, aí com tudo aquilo que o pessoal sabe. Atrasada, certo? Com problemas no TCO de desvio. E se você pesquisar, até no trecho do exército, tá? Pra quem tem, infelizmente, por favor. Pra quem tem, com todo respeito. Tá aqui. Beleza? É só você pesquisar, tá? Agora, por favor, que fique bem claro aqui. Pra quem tem amigos, como eu, que pertence às Forças Armadas, né? Um tio coronel da reserva, um irmão que é tenente R2, e sou sócio do círculo militar, não fica achando que eu fico feliz em ver isso. Certo? Porque algumas das pessoas mais capacitadas do país estão dentro das Forças Armadas, certo? Cabeças pensantes maravilhosas, e principalmente o Corpo de Engenharia, que saiu lá do IME, lá no Rio de Janeiro. São alguns dos melhores. Agora, infelizmente, toda instituição é formada por seres humanos. E alguém pode pisar na bola. E aí, por causa de um, a instituição tem que pagar. Tá? Beleza? Então, é pra quem acha que é imune a isso. Infelizmente, não é. Pode acontecer. Tá ok? Moçada. Beleza. Tranquilinho. Abordei isso aqui com vocês. Sussa. E aí, vocês me perdoem. Vou ser bem franco, tá? Já colocamos aqui a transposição, a questão dos rios intermitentes. Fechamos. Conotação política? Sim. Sim. E eu vou ficar até por aqui. Por isso que eu falei com o professor Luiz que, atualidades, eu não vou falar de impeachment, de lava-jato, poma nenhuma. Porque, pra mim, hoje o clima tá péssimo, um ódio muito grande. E quando você mostra coisas como essa, o problema é que, infelizmente, algumas pessoas não aceitam ver. Certo? Eu acho que é tudo manipulado e vão começar a rotular a pessoa de uma ou outra coisa. É esse clima de ódio que, infelizmente, se instalou hoje no país. O que é péssimo. Tá? Mas eu procurei passar o máximo de informação pra vocês e explicar essa coisa da questão da vontade política do governante pra que um determinado projeto ou uma determinada diretriz do governo seja cumprida. Se ele não quiser, se ele não tiver vontade de fazer, não será feito. Tá? Então, aproveitando que eu tô terminando aqui pra vocês. Gente, uma feliz Páscoa. Tá? Fiquem com Deus. Aproveitem o feriadão. Tô gravando aqui no final de semana da Páscoa. Tá? Lembrando que nem no Natal, que eu gosto de lembrar. Pessoal, ovinho de chocolate, beleza, maravilha. Certo? O coelhinho da Páscoa, muito bonito. Mas não se esqueça, o crucificado foi o outro. Tá? É ele. Entendeu? É que nem Natal. Todo mundo, Papai Noel, Papai Noel, presente, presente. O aniversariante é o outro. Vamos lembrar dele. Tá? Porque é mais legal, porque ele fala muito disso. De amor e tolerância. Boa Páscoa. Fiquem com Deus, moçada. Um grande abraço a todos e até a próxima.